Deus tem algo especial Por maior que seja a dor, por maior o Seu problema Hoje verá a glória de Deus Porque Jesus é Rei, o Rei da glória Ele enxugará todas as lágrimas Ele lhe dará uma nova vida Ele restaurará porque Jesus é Rei Porque Jesus é Rei, o Rei da glória Ele enxugará todas as lágrimas Ele lhe dará uma nova vida Ele restaurará porque Jesus é Rei Porque Jesus é Rei, o Deus da vida Deus tem algo especial Reservado pra você E não foi em vão, que Ele o trouxe aqui Por maior que seja a dor, por maior o Seu problema Hoje verá a glória de Deus Porque Jesus é Rei, o Rei da glória Ele enxugará todas as lágrimas Ele lhe dará uma nova vida Ele restaurará porque Jesus é Rei Porque Jesus é Rei, o Rei da glória Ele enxugará todas as lágrimas Ele lhe dará uma nova vida E lhe restaurará porque Jesus é Rei Porque Jesus é Rei, o Deus da vida Ele lhe dará uma nova vida Ele enxugará todas as lágrimas Obrigado.